Hoje vamos resolver questões de regra de 3, pessoal. Questões que caíram nos exames de seleção dos institutos federais. Esse conteúdo de regra de 3, muitos alunos têm dificuldade porque além de fazer contas, além de fazer ali os cálculos, você tem que interpretar bem a questão, né? Porque é pra verificar se as grandezas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então a gente vai resolver aqui duas questões de institutos federais que caíram no exame de seleção 2024. E a primeira questão é do IFSTUDE Minas, beleza? Em uma indústria de medicamentos situada em uma das cidades que possui campos do IFSTUDE Minas, 6 torneiras enchem um tanque em 240 minutos. Em quantas horas 5 dessas torneiras enchem esse mesmo tanque? Alternativa A, 3,2. Alternativa B, 3,8. Alternativa C, 4,4. E alternativa D, 4,8. Pessoal, aqui é uma questão clássica de regra de 3, que envolve torneiras pra encher o tanque, né? Enfim, já vi muita questão desse tipo aí em provas, tá? É uma questão clássica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar as grandezas, que achamos já. A gente tem torneiras, temos tanque, e temos tempo, que é o em minutos, né? Então, vamos anotar aqui as grandezas, né? A gente tem torneiras, temos esse tanque, e temos o tempo, né? Que é dado em minutos. Vou colocar minutos aqui. Aí, beleza. Agora, vamos analisar aqui, ó. Seis torneiras, a questão nos diz seis torneiras, enchem um tanque em 240 minutos, beleza? E ele quer saber em quantas horas, ou seja, o x, né? Eu não sei quantas horas ele tá perguntando pra mim. Eu vou colocar aqui em minutos, a gente vai achar esse valor de x em minutos, depois a gente transforma pra hora, não tem problema. Aí, ele diz em quantas horas, eu já coloquei aqui x, que eu não sei o que é. Cinco dessas torneiras enchem esse mesmo tanque, ou seja, continua sendo o mesmo tanque a 1. Então, pessoal, aqui, você poderia pensar que é uma regra de 3 composta, mas, na verdade, é uma regra de 3 simples, porque o tanque aqui é só 1, não vai mudar. Quando eu for montar a equação da minha regra de 3, esse 1 aqui vai sumir, porque vai ficar 1 dividido por 1, que dá 1, vocês vão ver. Então, nem preciso colocar esse tanque aqui. Só apagar aqui, vou analisar essas duas grandezas apenas. Então, a gente forma aí uma regra de 3 simples, tá? Agora, nós temos que verificar o seguinte. Se essas grandezas, elas são inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Como é que eu faço isso? Vamos analisar aqui as grandezas. Você vai colocar uma setinha para baixo ou para cima aqui, onde está a sua incógnita, que está nos minutos, né? Que é no tempo. Eu vou colocar uma setinha aqui para cima e a gente vai fazer duas perguntas. A primeira. Pessoal, se eu preciso de mais tempo para encher o tanque, necessariamente, eu tinha menos torneiras ligadas, né? Ou seja, se eu preciso de mais tempo, é porque eu tinha menos torneiras ligadas. Agora, se eu preciso de menos tempo, se eu preciso de menos tempo, eu tinha mais torneiras ligadas. Então, é como se fosse uma espécie de gangorra, pessoal. Enquanto uma grandeza sobe, a outra vai descer. Por exemplo, se eu preciso de mais tempo para encher o tanque, eu tinha menos torneiras ligadas. Se eu preciso de menos tempo para encher o tanque, eu tinha mais torneiras ligadas. Então, essas grandezas são inversamente proporcional. Enquanto eu aumento uma, a outra diminui. Se eu aumento o tempo, eu tenho menos torneiras ligadas. Se eu diminuo o tempo, é porque eu tenho mais torneiras ligadas. Então, essas grandezas são inversamente proporcional. Então, você vai colocar uma setinha aqui para baixo, na torneira, porque elas são inversamente proporcional. Enquanto uma sobe, a outra desce. É uma espécie de gangorra. Então, quando eu for montar a minha conta aqui, eu vou ter que trocar esse 6 pelo 5. Ou seja, o numerador vai virar denominador e o denominador vai virar numerador. Como assim? Sempre você vai colocar a expressão que está incógnita aqui de um lado, 240 sobre x. E você vai igualar a outra grandeza, que é a torneira. Daí, pessoal, como ela é inversamente proporcional, eu tenho que colocar o 5 no numerador e o 6 vem para o denominador. E eu vou ter 5 sobre 6. Eu inverto, porque elas são inversamente proporcional. Agora, eu vou resolver essa conta aqui, pessoal. Vou multiplicar cruzado. 5 vezes x, eu tenho 5x, é igual, aí eu multiplico 240 por 6. 240 vezes 6. Aí, pessoal, como aqui a gente tem uma equação, tudo que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. E eu observo o seguinte, o 240, ele termina em zero. Isso significa que o 240 é divisível por 5. O número é divisível por 5 se ele termina em zero ou em 5. 240 termina em zero, então, ele é divisível por 5. E como eu tenho um 5 aqui, eu posso dividir ambos os membros da minha equação por 5. Daí, esse 5 aqui, eu posso dividir com esse 5, eles falam, e eu vou ter que x é igual. Aí, 240 dividido por 5 é 48. Eu posso dividir aqui, porque tem uma multiplicação. 240 está multiplicando 6. Eu posso dividir 240 por 5, que vai dar 48. 48 vezes 6. Então, x vai ser igual a, vamos fazer essa conta aqui, 48 vezes 6. 6 vezes 8 é 48, dá 4. 6 vezes 4, 24. 24 mais 4 dá 28. Então, x é igual a 288 minutos, porque a gente achou aqui em minutos. A gente estava trabalhando com a grandeza, 240 aqui em minutos. Então, a gente vai encontrar o valor de x em minutos também, só que a questão que é em horas. A questão que é em horas. Preciso transformar esse 288 minutos em horas. Como é que eu faço? Divido simplesmente aqui, o 288 por 60. Uma hora, né? Tem 60 minutos, então eu divido por 60. E fazendo essa divisão, eu vou ter. Não dá para dividir o 2 por 60, muito menos o 28. Dá para dividir o 288 todo. O 60 cabe 4 vezes ali dentro do 288, né? Porque vai dar 240. E fazendo essa subtração, eu vou ter 0 para chegar em 8, é 8. 4 para chegar em 8, é 4. E 2 para chegar em 2, é 0. Agora, chegamos em uma situação que não dá para dividir o 48 por 60, porque o 48 é menor que 60. Então, eu tenho que acrescentar um 0 aqui, uma vírgula aqui também. E eu vou ter 480 dividido por 60, que vai dar 8, né, pessoal? Porque 8 vezes 6 é 48, eu acrescento 0. Daí dá 480. Então, aqui vai dar 0, 0 e 0. Então, pessoal, essa é a nossa resposta. 4,8 horas. Alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. Então, demoraria aí 4,8 horas para 5 dessas torneiras encherem esse mesmo tanque. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pessoal, essa daqui é uma questão agora de regra de 3 composta, tá? Do IFRN. Essa questão caiu no exame de seleção de 2024. Para montar uma das estruturas da Cúpula da Amazônia, uma empresa sabe que se 6 de seus trabalhadores trabalharem 8 horas por dia durante 5 dias, finalizam a estrutura. Precisando finalizar essa estrutura em 2 dias, se seus funcionários trabalharem 10 horas por dia mantendo o mesmo ritmo de trabalho, será necessário alternativa A, contratar mais 4 trabalhadores. Alternativa B, contratar mais 8 trabalhadores. Alternativa C, contratar mais 2 trabalhadores. E alternativa D, contratar mais 6 trabalhadores. Primeira coisa é analisar as grandezas. A gente tem aqui trabalhadores. Já vou escrever aqui, ó. Trabalhadores. Isso aqui é um H, beleza? Trabalhadores. A gente tem horas por dia. Eu vou escrever horas por dia assim, ó. H barra D, tá? Horas por dia. Essa grandeza aqui, né? Horas por dia. E a gente tem a grandeza também, dias. Dias. Aí, lendo aqui de novo, ele diz o seguinte. 6 de seus trabalhadores, se eles trabalharem 8 horas por dia durante 5 dias, eles finalizam essa estrutura. Então, a gente tem esses dados aqui. 6 trabalhadores trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias, eles finalizam a estrutura. Beleza? Agora, outra situação, né? Continuar na questão. Precisando finalizar essa estrutura em 2 dias, ou seja, ele quer finalizar a estrutura em 2 dias. Vou colocar 2 aqui. Se seus funcionários trabalharem 10 horas por dia, 10 horas por dia, mantendo o mesmo ritmo, será necessário contratar quantos mais trabalhadores, né? Ou seja, pessoal, em uma situação que os trabalhadores, eles trabalham 10 horas por dia, e ele quer finalizar essa obra em 2 dias, ele quer saber quantos trabalhadores a mais ele tem que contratar para finalizar a obra nesse prazo, trabalhando 10 horas por dia durante 2 dias. Então, o que a gente quer encontrar aqui é os trabalhadores, onde vai ficar a nossa incógnita X. Beleza? Quero encontrar a quantidade de trabalhadores que eu preciso para finalizar essa obra em 2 dias, trabalhando 10 horas por dia. Então, vamos copiar isso daqui para baixo para a gente fazer as análises e verificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Tranquilo? Vamos lá. A primeira coisa é você colocar sempre a setinha para baixo ou para cima onde está a sua incógnita. No caso, eu vou colocar para cima. O incógnita aqui está nos trabalhadores. Tranquilo? Aí eu vou fazer as perguntas, né? Você sempre vai analisar cada grandeza separadamente. Vamos olhar primeiro para horas por dia. Vamos olhar primeiro para essa grandeza aqui. E eu pergunto a você, se eu tenho mais trabalhadores, pessoal, eu vou precisar de mais ou menos horas por dia trabalhadas para finalizar a obra. Ora, pela loja, se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou precisar de menos horas por dia para finalizar a obra. Então, você já dá para ver aí que a grandeza horas por dia é inversamente proporcionar a quantidade de trabalhadores. Já vou colocar a setinha para baixo aqui. Já poderia colocar a setinha aqui para baixo, mas vamos fazer outra pergunta. E se eu tenho menos trabalhadores? Ora, se eu tenho menos trabalhadores, eu vou precisar de mais horas por dia para finalizar a minha obra. Então, elas são inversamente proporcionais. Enquanto uma sobe, a outra desce. Espécie de gangorra. Beleza? Então, ela é inversamente proporcional. Agora, vamos olhar para a grandeza dias. Vamos olhar a grandeza dias em relação à grandeza dos trabalhadores. Se eu tenho mais trabalhadores, pessoal, eu vou precisar de mais ou menos dias para finalizar a obra? Ora, precisa de menos dias também. Porque se eu tenho mais gente trabalhando, a obra vai ser finalizada em menos dias. Então, enquanto eu preciso de mais trabalhadores, eu preciso de menos dias. É inversamente proporcional também. Você poderia colocar setinha para baixo. Outra pergunta que você poderia fazer. Se eu tenho menos trabalhadores, eu vou precisar de mais ou menos dias? Eu vou precisar de mais dias se eu tiver menos trabalhadores. Beleza? Então, é isso, pessoal. Enquanto aumenta, a outra diminui. Só é inversamente proporcional. Dá para a gente montar aqui a nossa equação, porque a gente já fez todas as análises. Beleza? Então, eu vou sempre igualar aqui onde está a minha incógnita. Vou repetir aqui, 6 sobre x. Aí, você vai igualar a multiplicação das outras duas grandezas. Como aqui essa horas por dia é inversamente proporcional, eu tenho que trocar o 10 pelo 8 e o 8 pelo 10. Eu coloco o numerador no denominador, o denominador no numerador. Beleza? Então, aqui vai ficar 10 sobre 8. Invertir aqui a fração. Tranquilo? Aí, vezes. E esse dia também é inversamente proporcional. eu tenho que trocar também a ordem ali da fração. Vou colocar o 2 em cima no numerador e o 5 no denominador. Beleza? Agora, a gente vai realizar essa conta aqui e achar o valor de x. É basicamente isso. E vamos fazer aqui. Para a gente não ficar fazendo esses cálculos aqui tudo, na hora da prova, é importante que você saiba a simplificação. Vai te poupar muito tempo para resolver outras questões. O que dá para a gente fazer aqui? O 10 é divisível por 5. Posso dividir aqui o 10 por 5. Então, eu vou repetir aqui. 6 sobre x é igual a 2 vezes. Aí, você pode simplificar também. O 2 e esse 8. Por quê? Se eu dividir por 2 esse 2 aqui... Olha, lembrando que sempre que eu divido o numerador por um número, eu tenho que dividir o denominador também. Então, eu tenho que dividir alguém desse denominador por 2 também, que vai ser o 8. Porque eu sei que o 8 é divisível por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 8 dividido por 2 é 4. Beleza? E aqui, você vai ter 6 sobre x é igual a 2 sobre 4. Daria para você simplificar por 2 aqui, mas não precisa porque já são valores pequenos aí. Então, vamos resolver isso daqui. Eu vou colocar aqui de lado. Fazer isso daqui. Colocar aqui de lado, tá? Continuar aqui de lado, na direita, a contra, para não precisar descer mais. Agora, a gente multiplica cruzado. 2 vezes x é 2x, que vai ser igual a 6 vezes 4, que é 24. Então, eu tenho que x é igual a 24 sobre 2, né? Estava multiplicando, passei a dividir. Então, x é igual a 12. Então, a quantidade de trabalhadores trabalhando 10 horas por dia durante 2 dias, pessoal, para finalizar a obra, é de 12. Mas se você for analisar alternativas aqui, analisar as alternativas, não tem nenhum aqui com 12. Por quê, pessoal? Porque já tinha 6. Já tinha 6 trabalhadores. Então, ele precisa contratar mais 6, né? Ele tinha 6, precisa contratar mais 6 para dar esse total de 12 trabalhadores. para suprir essa demanda, que é trabalhar 10 horas por dia durante 2 dias para finalizar a obra. Então, a alternativa correta seria a letra D. Tranquilo? Então, é isso, pessoal. Essas foram as duas questões que eu trouxe para vocês. Uma do IFStudy Minas e uma do IFRN. Uma de regra de 3 simples e outra de regra de 3 compostas. Então, é isso, pessoal. Preferi trazer essas questões que têm grandezas inversamente proporcionais, porque é onde os alunos têm dúvida. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Deixe aí seu like e até o próximo vídeo.